Olá, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu vou ensinando a vocês como montar a Headculter. Primeiramente essa arma é composta de 3 peças, sendo a bateria, o boneco e o cristal. Para liberar a bateria você precisa estar comprando a Key ou Granada por 350 ingressos. Após comprá-la, te dirija para a frente do Polar Peak e joga-a na cabeça desse bicho e assim que você jogar ele irá começar a controlar os zumbis. Apenas mate no Headshot, não demora muito tempo. Você saberá que esse passo foi completo assim que o bicho gritar. Após o bicho gritar, se dirija para a loja no Polar Peak e pegue a bateria na mão desse boneco. Para o próximo passo, para estar pegando o boneco, você precisa estar colocando 3 moedas verdes nessa máquina de souvenir aí no Polar Peak. Tem que ser exatamente 3 moedas verdes e somente nesta máquina. Para o próximo passo você precisa estar liberando os ovnis. Para liberar os ovnis, você precisa estar indo no Pack-a-Punch e para liberar o Pack-a-Punch, simplesmente usa os 4 portais pelo mapa. No Pack-a-Punch, aperte o quadrado para liberar os ovnis. Após os ovnis liberados no mapa, simplesmente vá para a trap no Polar Peak e compre a mate zumbis com ela. E tem que ser de uma vez, não pode ser de pouco em pouco. Você saberá que esse passo foi completo, pois o ovni começará a fazer outro caminho. Para o próximo passo, tudo que você precisa fazer é matar com uma arma que possui o nuclear cano. O nuclear cano pode ser encontrado em qualquer uma dessas mesinhas por 300 tickets. Mate zumbi próximo ao ovni para alimentá-lo. Você saberá que está alimentando, pois o zumbi soltará almas que irá para ele. Após estar alimentando o ovni, ele irá dropar essa peça barra núcleo. Tudo que você precisa fazer é estar pegando o hélice e dirigindo para o jacaré. Para estar abrindo a porta do jacaré para pegar o cristal, faça com que o Brutus passe embaixo da trap e quebre o dente. Após ele quebrar o dente, vá para o fliperama e compre os dentes de ouro por 300 tickets. Após comprar os dentes de ouro, retorne para o jacaré e interaja com a boca dele para estar colocando os dentes de ouro e estar abrindo a porta. Com a porta aberta, pegue a arma com o núcleo equipado e atire nesse primeiro alvo da esquerda para a direita para liberar o cristal. Feito isso, pegue o cristal, vá para a loja de novo lá e monte o bonequinho nesse cartaz de papelão. Bom, no mais é isso. Muito obrigado por terem visto o vídeo e tchau! Tchau!